O partido da chanceler alemã Angela Merkel sofreu uma dura derrota em duas eleições regionais neste domingo. A União Democrática Cristã, conhecida pela sigla CDU, registrou uma grande derrota nas regiões de Baden-Württemberg e Renânia-Palatinado, onde pode obter o pior resultado de sua história, segundo pesquisas das emissoras ARZ e ZDF. Embora os conservadores não fossem vistos como favoritos nesses dois estados regionais, liderados respectivamente pelos verdes e pelos social-democratas, eles registraram um retrocesso notável há seis meses das eleições legislativas de 26 de setembro. As revelações sobre o chamado caso das máscaras e as críticas crescentes à gestão da crise de saúde enfraqueceram os conservadores. O CDU atravessa sua crise mais grave desde o escândalo das caixas pretas da queda de Helmut Kohl no final dos anos 90, estimam muitos cientistas políticos.